Salve galera, eu sou o Celo e hoje eu tô aqui no Behind the Beat dos meus manos do RapTV e a gente tá aqui no estúdio do Sealing, então confere aí que eu vou tá explicando sobre os 3 beats que a galera mais me pede, que foi pedido há muito tempo, eu tinha dito que ia fazer, mas só procrastinei. Então vai ser Nicole Balls, Sorry Mom e 10K, e a gente vai começar pela Sorry Mom. Então mano, basicamente esse beat surgiu da ideia de um sample, que eu achei o sample na internet, num site que tem geralmente Looper Man, Splice, e esse sample ele já foi usado em vários beats, e tem beats na net com esse sample, tá ligado? Só que o diferencial do meu beat é que eu também botei uma camada de melodia em cima. E eu vou mostrar aqui como é o sample. Esse é o loop. Esse é o loop, certo? Eu ouvi ele, fiquei ouvindo, e toda vez que eu ouço, quando eu tô fazendo, tipo, a melodia, eu tento imaginar já as notas de grave. Então eu criei o grave com esse Reezy Bass, que ele é do Silent, não, na verdade é do Nexus. Esse aqui, Reezy Bass, Prince. E ele faz esse som aqui, ó. Isso aí dá uma ambientação pro som, dá uma espécie de clima, sabe, que você consegue criar. Se você usar as notas de baixo pra você criar uma contra-melodia, você consegue mudar totalmente o estilo do sample. Então, o que foi a vibe do som, né? Porque esse sample, ele é um sample parecido com o Blues, com o BB King e essas outras referências. E aí quando você coloca ele num trap, bota uns elementos que eu coloquei aqui também, ó, no refrão, que são dois bells. Eu coloquei aqui uma flauta e um bell. E aí eu coloquei um sininho, o bellzinho do Nexus. Pra complementar, batendo junto com o Airway. Eu usei o Airway do Spins, que é um Airway muito comum, usado pela galera da Airway Mafia e pelos produtores de trap em geral. Pra dar esse clima aqui, ó. Bom, uma coisa que faz muito diferencial na sua música quando você vai produzir, é a sua estrutura. Então, se você estrutura o jeito assim, o beat de um jeito que vai ficar marcante, ele vai chamar você pro som, vai ser um diferencial aí quando você for montar tudo, for mandar seus beats pra negócios e tudo. E eu usei duas patterns aqui no refrão. Eu usei um compasso sem o kick e outro compasso com o kick e com o hatch diferente pra dar uma variada. E agora eu vou colocar aqui como fica ele inteiro aqui, ó, no refrão. Tipo, você ouve muito som. Tem uma época que você tá ouvindo o teu som, tem uma época que você tá ouvindo mais Gana, tá ouvindo mais Young Thug, mais Future. E nessa época eu tava ouvindo Gana. Eu fiz esse beat em fevereiro desse ano. E aí ele ficou parado a maior tempo. O som saiu em abril. É verdade. Daí eu me inspirei naquele som top off. Então a bateria é bem parecida com a da top off, mano. Baby, give me that mean mouth. Hit that like a pop. I can't do this with a cha. O Eeroe, o Eeroe, mano, ele... Eu coloquei ele um pouco curto. O spins mesmo. Porém com slides, mano. Só que os slides, eles não são, tipo, muito frequentes. Você não pode colocar slides muito frequentes porque às vezes você vai colocar muita informação no seu som e ele não vai suar bem. Então é bom você saber colocar os slides em pontos estratégicos. Só que você sabe que vai criar um groove. No início, nessas partes... No início e no... Antes da parte do Rafa, entra desse jeito o sample. Eu usei um plugin chamado Halftime. Ele é tipo um gross beat que você consegue... É... Dividir a velocidade do sample e deixar, tipo, duas vezes mais lento e tal. E aí ele dá uma variada. É sempre bom você dar essa variada. Em partes que o beat não tá tocando. Porque daí o artista consegue desenvolver mais a voz dele, tá ligado? Tipo, fazer um negócio mais ambiente. E tem um segundo drop do refrão agora. Na parte do Rafa. E o final do beat, mano. Quando eu coloco o final, eu cortei o sample várias vezes e fiz um picadinho de nada a ver aqui. Só pra ver como soava e soou bem. Deu certo. Maior. Aí depois encerra e vai abaixando o volume aos poucos. Subindo sem esperar, a queda dos outros. Subindo sem ficar, lava a barulha. Eu levo isso a sério, não tem papo duro. Vê o caio nascer, rico e o céu não tem conforto. Subindo sem esperar, a queda dos outros. Eu levo. Com certeza.